O Naruto não desistiria. Eu sei que eu posso fazer os upgrades indo lá na tábula redonda com a mulher. Eu não vou fazer upgrades. Se o Margareth não fez upgrades, eu também não faço. Não importa o Digimon, eu sempre vou botar que tu vai ganhar. Eu sou uma mulher de fé. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, cara, não dá pra bater nele quando ele dá aquele golpe. Aquele golpe ali é tipo uma provocação dele, tá ligado? Ele sabe que tu vai tentar vir, aí ele dá a facada só pra te trollar, tá ligado? É esse golpe aí, ó. Viu, ó? Se tu estiver perto dele, ele te dá uma facada. Com sorte, ele errou. Não. Não. Sabia que ele ia puxar a faca. Não, cara. Deus. Não. Vai puxar a faca. Droga, faca, filha da mãe. Ah, eu não acredito. Óbvio. Óbvio. É um golpe. De culo. Não tem mais vida, né? Ah. Mano. Passo. E-e-e-e-e. Easy.